Bem, Luiz Esteves e amigos que acompanham o Jornal TVM, uma iniciativa da OAB vai proporcionar mais conforto, uma ajuda necessária para os nossos queridos velhinhos do Lar São Vicente de Paulo. Essa iniciativa arrecada fraldas como essa daqui, mas de uma forma diferente, uma iniciativa da OAB de Matão, e é sobre isso que eu vou conversar com o presidente da OAB de Matão, doutor Paulo Bernardes. Como que aconteceu essa iniciativa? De que forma que vocês realizam essa iniciativa, doutor? Bom, o ano passado o asilo tinha uma demanda emergencial e nós fizemos uma campanha na OAB com todos os nossos amigos parceiros e arrecadamos rapidamente 4 mil fraldas. Naquela ocasião nós desenvolvemos uma campanha de modo que perpetuasse essa doação de fraldas para o asilo. Aí lançamos a campanha Dota e o Idoso. Chamamos os nossos parceiros clubes de serviços, entidades, e conosco estão o Lions Club de Matão, o Rota de Clube Terra da Saudade, a Loja Maçônica Igualdade e Perseverância, a Prefeitura Municipal do Atão, através do Conselho Municipal do Idoso. A campanha é idealizada para arrumar 33 padrinhos, são 33 os idosos que precisam de fraldas hoje no asilo. Arrumamos esses 33 padrinhos e essas pessoas vão nos doar uma quantia de R$ 160,00 por mês. E com essa quantia nós conseguimos comprar esse volume de fraldas, que são 3.164 fraldas, que é o que realmente os asilados, os nossos velhinhos do asilo, precisam para passar os 30 dias. É uma campanha que vai durar 12 meses, começou em março agora a primeira entrega, nós fizemos simbolicamente ontem, o asilo daqui a pouco vem buscar, e vai acabar até fevereiro. Nós esperamos, obviamente, que no final do mês, no final desse ano, a gente consiga que esses padrinhos, mais uma vez, abram o coração de novo e façam uma renovação dessa campanha e que ela se perpetue, de modo que a gente possa, obviamente, destinar para o asilo as fraldas. E eles possam, com esse valor, que são quase R$ 60 mil ao longo desses 12 meses, eles possam investir, obviamente, em outras atividades em benefício dos nossos queridos asilados do Larça de Vicente de Paulo. É, o velho ditado, se cada um fizer um pouquinho, a vida de todos pode melhorar um pouco, né, doutor? É, eu acho que sim. Eu citei ontem uma frase que eu gosto muito, que aquela, meu pai cantava no coral, é dar um pouco do que tem, a quem tem menos ainda, enriquece o doador e torna a vida mais linda. Acho que não faz falta para essas pessoas tão caridosas, R$ 150 por mês, R$ 160 por mês, e é uma ajuda excepcional para as pessoas que estão lá no Larça de Vicente de Paulo, evidentemente, muito bem cuidado pela diretoria do Lar, mas que essa ajuda pode propiciar que a diretoria faça outras, tome outras iniciativas que melhorem ainda mais a condição de vida dessas 33 pessoas e mais os outros internos que estão lá no Larça de Vicente de Paulo. Parabéns, então, ao AB e todas as entidades participantes desse lindo projeto. Muito obrigado, ao TVM e ao Grupo Marixem, pela sempre o apoio dentro da da OAB. Gostaria de aproveitar para agradecer, evidentemente, a Prefeitura de Matão, o Conselho Municipal de Idoso, o Lions Club de Matão, o Ruta de Terra da Saudade e a Loja Maçônica Igualdade e Perseverança, que ajudam a OAB nessa iniciativa. Muito obrigado. E essa iniciativa da OAB, com seus parceiros, vai beneficiar, e muito, como eu já disse, o Larça de Vicente de Paulo. Forneira, olha, que grande ajuda, que grande iniciativa é essa? Beleza, isso daqui, Beto, para a gente é de suma importância, porque esse dinheiro que nós teríamos que pagar dessas fraldas, a gente pode comprar em remédio, comprar alimentos e ajudar de uma outra forma o Larça de Vicente de Paulo. Essa iniciativa da OAB, eu acho que serviu de grande valia para a cidade toda. E a gente está de braços abertos para esperar mais doações de outras entidades que queiram participar da nossa ajuda. Não é só as fraldas que a gente precisa. Nós precisamos bastante também de leite, de carne, produtos de higiene, de limpeza, para tudo que nós... A gente tem hoje lá, mais ou menos, uns 20 a 25 banheiros, que são lavados todos os dias, as camas são desinfetadas todos os dias. Então a gente precisa muito da sociedade abrir mão e ajudar o Lar São Vicente de Paulo. Quem quiser ajudar é só ir até o Lar. Isso, ou vai até o Lar, ou chama a gente, os vicentinos, está aí de braços abertos para buscar onde quiser que seja. Aqui na OAB, o Paulo também falou que se quiserem alguém, outros, não é só os advogados. Outras pessoas que queiram ajudar, é só trazer o dinheiro aqui para ele, que ele se incumbe de fazer a compra e a entrega para a gente.